Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou o Renato Thialien e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Antes da gente começar a bater um papo hoje, aqueles recados de praxe, de costume Primeiro, acabou de chegar, caiu de paraquedas, alguma indicação de vídeo apareceu aqui Já se inscreve no canal, aqui é um canal onde um louco fala enquanto vai trabalhar Sobre Umbanda e espiritualidade como um todo, dentro do meu limitadíssimo conhecimento E aproveito para falar também que eu agradeço toda a preocupação de todos os irmãos que falam Ah, é porque você está dirigindo, você está falando Olha, para mim, eu não perco a minha concentração Eu falo com você como falaria com alguém que estivesse aqui na carona do carro Não muda, é exatamente a mesma coisa Então não se preocupem, eu passo o meu foco e olhar para frente Eu só olho para você quando o carro está parado, como é o normal Como a gente faz quando a gente dá carona para alguém E esse é o objetivo, é dar uma carona para você E o segundo recado Que eu te dou Hoje eu vou falar Como se tornar um dirigente umbandista Esse assunto é legal para você? O que você acha? Se você gosta, tem interesse ou tem curiosidade Te convido a pegar carona comigo Vamos embora? E para começar a falar desse assunto A gente tem que pensar em diversos aspectos Toda religião A grande maioria das religiões Tem um ministro, tem um sacerdote Tem uma pessoa Que é a que comanda as orientações, os trabalhos O culto, o ritual Chame como chamar, como a doutrina chama E na umbanda não é diferente Na umbanda, cada casa tem o seu dirigente Tem o seu sacerdote Que muitas vezes É a pessoa que montou aquela casa Mas eu já falo disso E como que essa pessoa chegou até lá Como é que essa pessoa Está na posição que ela está hoje Como é que ela virou Ou se tornou um dirigente umbandista O primeiro ponto Que deve ser considerado nesse sentido é A pessoa Ninguém vira Diligente Ninguém vira sacerdote Todo mundo Que é dirigente Teve de alguma forma Alguma intuição do astral para isso Ou alguma entidade dela Numa manifestação Falou isso Ou Alguma outra entidade de fora Falou isso para ela Olha, você tem missão Você tem que cumprir Tua missão é de ter uma casa Então nada acontece por acaso É importante frisar Que nada que não é verdadeiro Se sustenta Nada que não é Nada que esteja dentro De uma força maior Vai se sustentar por muito tempo Então Se a pessoa tem o seu terreiro Toca um trabalho com seriedade Aquele trabalho tende a prosperar Desde que ela tenha Aquela missão sacerdotal Então Não adianta eu achar que Eu acordei e falei Ah não Eu acho legal ser dirigente de Umbanda Acho bacana Acho bonitinho Quando eu vou na gira Então eu quero me transformar Num dirigente Isso não acontece Ou pelo menos isso Não era para acontecer Tá Aí a pessoa vai Se intera um pouco mais Estuda um pouco mais de Umbanda Faz alguns dos diversos cursos Disponíveis Hoje Para a formação de sacerdotes E esse nome A gente já sabe Que não é o mais correto E as grandes instituições Já estão pensando em modificar isso Colocar um nome mais adequado De repente Uma preparação mediúnica Curso de formação Umbandista Alguma coisa no sentido Que te dê Porque os cursos De formação sacerdotal Eles não te dão A outorga Para ser sacerdote Eles não te dão espiritualmente Assim Eu falo assim Pronto Agora você No astral Tem essa missão De virar sacerdote Não Eles te preparam Mediunicamente E materialmente Para que você tenha Talvez Mais amparo Espiritual No dia a dia Dos seus trabalhos E no dia a dia Da tua vida Mas só Ela não te informa Um sacerdote Você não acorda Porque você tem um diploma E fala Não, agora eu sou sacerdote Isso não acontece Então é assim É importante frisar A missão sacerdotal Ela é de cada um Ou você tem Ou você não tem Você imagina Se todo mundo Quiser ser dirigente Todo mundo é sacerdote Ah, aí é É muito cacique Para pouco índio Você não acha? E aí entra Numa segunda questão Que é assim Montar A sua casa Montar O seu terreiro Normalmente Quem tem Essa missão sacerdotal Tem também De alguma forma Que se virar Para montar A sua casa É assim Por isso que as histórias Acabam sendo recorrentes É sempre assim Ah, eu comecei No fundo da minha casa Comecei na sala Da minha casa E aí foi crescendo Aí a gente alugou Um espacinho Ou foi crescendo E aí a gente montou Num outro lugar É muito comum A gente ouvir isso Essas histórias São muito bonitas Mas ao mesmo tempo Elas são um pouco tristes Porque queria eu Que existisse De alguma forma Algum amparo Algum auxílio Para que não fosse Tão difícil Montar uma Uma casa religiosa No Brasil Porque tem documentação Tem E um assunto Importante também Assim Não é só montar Abrir minha porta Não Você deve Regularizar o seu tempo E essa regularização Nem sempre é barata Tem que atender Uma série de exigências Inclusive do bombeiro Acessibilidade Tem uma série de coisas Uma série de detalhes Que devem ser respeitados Então Tem a ata de constituição Então É assim Não é só você Para quem tem a missão sacerdotal Não é só você ir lá E abrir a tua casa Não Tem toda a parte burocrática Também que pesa muito Nesse sentido Né Então Missão sacerdotal Ou você tem Ou você não tem Sacerdote Ou você é Ou você não é Ah eu não sou Nenhuma entidade minha Passou isso Então Puxa Que droga Não Não é que droga Não é que droga Viva A tua realidade E viva Na plenitude Não se sabote Não Não se diminua Por conta disso Porque ninguém Está te diminuindo Por que você O vai fazer Percebe O intuito da Umbanda É que todos Tenhamos a compreensão Do retorno Consciente a Deus E que busquemos A felicidade No nosso dia a dia As menores coisas No desapego Ao material No desapego Ao orgulho No desapego Ao ego No desapego A vaidade Muitos de nós Tem Muitas vezes As mesmas Histórias Mesmas Não Histórias Semelhantes De passagem Então Poxa É muito comum A gente ouvir assim De um dirigente Humanista Eu estava lá Eu tinha minha vida Eu trabalhava Ganhava bem Na empresa De repente Minha vida Deu uma volta E aí eu saí E perdi tudo E nossa Demorou para eu me Releguei Mas hoje estou aqui Tudo bem Minha casa está aqui Estou tocando Ou sou médium Daquela casa Minha vida está indo Aí muita gente Os mais desentendidos Os mais desentendidos Os desentendidos Podem imaginar Poxa Então quer dizer Que eu entrei Para a Umbanda E minha vida Foi para trás Não Na verdade O que que era? É a renovação De um ciclo Aquele você Antigo Que tinha tudo Que era orgulhoso Vaidoso Sabe? O ego Lá em cima Aquele você Precisava morrer Para nascer o novo você Esse ser espiritual Evoluído Ou que caminha Para a evolução Aquele ser Despido Desses sentimentos Nocivos A tua caminhada espiritual Quando você se torna Um bandista Você dá um passo Em cada fundamento Que você faz É um passo a mais Que você dá Para a humildade Ou se não é Pelo menos deveria ser Você não é mais médium Do que O teu irmão Que não fez ainda Aquele fundamento E para o dirigente Cabe a ele Além de tudo isso Além de tentar Ser o mais humilde Tentar não ser O mais humilde De todos os médiums Cabe a ele também Fazer que O corpo mediúnico dele Entenda Isso também Que os médiums dele Entendam isso também Entendam Que vocês Não são Melhores do que ninguém Mas também Não são piores Do que ninguém Vivemos numa grande Irmandade Somos todos irmãos Todos iguais Então Para você Meu irmão Que pensa Em abrir uma casa Reflita Bem sobre isso Não digo Para não abrir Mas digo Para ter uma Confirmação Do astral Uma confirmação Espiritual Se esse é mesmo O teu caminho Ou não Se for Ótimo Tenha certeza Que eu puder te ajudar Pode contar Com esse irmão aqui Agora Se não for Viva Na plenitude Ser médium De uma casa E seja Médium Dessa casa Em todos os aspectos Não só Em dia de gira Seja médium Da casa Antes Para ajudar Seja médium Na casa Depois Para limpar Seja médium Na casa Quando a casa Realiza algum evento Para arrecadação De dinheiro Seja médium Nessa casa Quando for ter Algum fundamento De algum irmão Na hora de auxiliar Seja médium Na plenitude E seja médium Na vida Entregue sempre Sempre A todos os momentos Em todos os momentos Entregue sempre O seu melhor Viva sempre O seu melhor Viva Na plenitude Não seja Um mais ou menos Inverta o seu pensamento Olhe de uma outra forma Seja sempre O melhor de você Quando acaba O dia É um dia A menos que você tem É um dia que passou E que diferença Que você fez Mas isso eu vou falar Num outro vídeo Tá certo meu irmão? Então acho que esclarecemos Algumas dúvidas Sacerdote de Umbanda Ou você é Ou você não é Ou você tem a missão Ou você não tem Pode ser passada Pela tua entidade Por um jogo oracular Talvez Não sei Por uma outra entidade Que te fala isso Mas de alguma forma Você tem que ter Essa confirmação E a confirmação Não é o fato De você querer fazer Um curso sacerdotal O curso sacerdotal Não te dá Outorga De Sacerdote De Umbanda Ok? Então é isso Meu irmão Te agradeço Pela companhia Como sempre É sempre prazeroso Estar aqui com você E Gostou? Deixa aquele join É importante Porque aí o O YouTube Entende que o nosso Entende que o nosso Conteúdo foi relevante E põe ele nos destaques Do dia Enfim Tá ok? Descrição do vídeo Todas as minhas redes sociais Tem lá meu Facebook Meu Instagram Tem o terreiro Que eu frequento Tá tudo lá Dá uma olhadinha Tá bom? Meu irmão Carona terminou Meu axé Meu saravá Meu grande 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 abraço Tchau 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 Tchau